O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Essa semana está sendo realizada a Semana Acadêmica aqui da UERCS. E ontem tivemos a participação de manestrantes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que apresentou a questão do Parque Estadual Delta do Camacuã. Também tivemos a apresentação de um documentário sobre uma outra unidade de conservação, o Parque Estadual Delta da PEPA. E a Semana Acadêmica é isso. São apresentações de trabalhos que os acadêmicos fazem, de ensino, pesquisa e extensão. Além de oficinas de artesanato, como a gente está promovendo aqui hoje, com o apoio das artesãs de TAPS. Eu achei bem interessante, assim, até que eu não sabia que aqui em TAPS tinha esse tipo de trabalho. E até uma senhora estava comentando comigo que eles vão procurar divulgar mais aqui em TAPS e até dar alguns cursos sobre a falha do Tiago. E é bem interessante fazer isso. Eu acho legal por causa que a gente está aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, aprendendo mais coisas. Para nós, o convite da professora Rafaela aqui da UERGS foi bastante importante, porque nos proporcionou mostrar que os produtores da agricultura familiar também procuramos desenvolver esse produto que foi por um tempo esquecido aqui na cidade de TAPS. E aí 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 E aí